E aí Cobrança para o Luizinho Levantou na grande área, no toque de cabeça GOOOOOOOL Do Atlético Na cobrança para a grande área O desvinho de cabeça Para você, Medínamo, do primeiro futebol clube O primeiro do Atlético Mineiro aos 14 minutos Rafael Miranda no capricho para o Galo Corre para a área o Lima Cruzamento, vizinho GOOOOOOOL Rafael Miranda Do Atlético Ele autorizado Cruzou de cabeça Rafael Miranda Gol, gol GOOOOOOOL Do Atlético Rafael Miranda Democrata 1 Atlético também 1 Cruzamento na área Depois do bate-rebate Rafael Miranda Aparece para completar Final Atlético Mineiro 1 Inscreva-se no canal Deixe seu like e ative o sininho